Eu vou levantar Calma Eu vou levantar E só quero o que? É muito bonito É só para o que? Só para o que? O que é isso? o 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